Câmara Municipal de São Felipe e Universidade Jean Piaget celebram um protocolo de parceria no âmbito da formação académica, qualificação profissional e desenvolvimento de projetos. O protocolo prevê a atribuição de duas bolsas de mérito e a redução de propinas num máximo de 15 candidatos do município. Com a duração de três anos, renovável automaticamente, o protocolo define, segundo Nuias Silva, as balizas mínimas, mas será intensificado com outros projetos entre as duas instituições. A Câmara de São Felipe tem vindo a assinar uma série de protocolos com as instituições de formação superior no país e no estrangeiro. Desta vez foi com a Universidade Jean Piaget. O protocolo que visa promover uma parceria ativa no âmbito da formação académica e qualificação profissional também prevê a atribuição de duas bolsas de estudo aos alunos de mérito das escolas secundárias do Conselho, redução de propinas a um máximo de 15 candidatos, distribuição de vagas e outros pontos. Já a Câmara Municipal deverá promover eventos científicos, intercâmbios e desenvolver projetos. Para o Edil Nuias Silva, o protocolo aponta o mínimo a ser feito, mas está confiante que o protocolo será densamente ampliado. A aposta no ensino superior e na qualificação de recursos humanos é fundamental para termos quadros capacitados. Queremos que os nossos munícipes, os São Felipenses, estudem na Universidade Jean Piaget. Nós vamos criar as condições a partir do financiamento parcial das bolsas de estudo. A Universidade também, com esse protocolo, cria condições especiais de acesso. A visão de Silva vai mais além, vai no sentido da ambição do município e da própria região. A nossa grande ambição é começar a criar o embrião do ensino superior para a região Fogo e Brava, numa modalidade muito clara de potencialização do uso das tecnologias. Nós queremos desafiar a Universidade Jean Piaget para o nosso projeto do Centro Universitário do Fogo e, quiçá, ter alunos da Universidade Jean Piaget a estudar aqui na ilha. O reitor da Uni Piaget, Vlodes Meers Zmaniac, já pensa em várias iniciativas que podem acontecer entre as duas instituições. Penso principalmente nas ações de curta duração e também na investigação de diversas índole. Com satisfação, já durante esses dias do Fogo, observei que alguns parceiros nossos que estão unidos conosco em programas de investigação, como por exemplo a MEIA, são também parceiros da Câmara Municipal. E assim, penso que trabalhando em conjunto, podemos aproveitar várias sinergias. Nuias Silva aproveitou a ocasião para mostrar a disponibilidade da sua Câmara em criar bolsas na área da investigação e também sobre a cidade de São Filipe, sua classificação e indicação para a lista de patrimónios da Unesco. Reforçou, a Câmara oferece uma bolsa ao estudante que apresentar a sua tese de dissertação sobre a história da cidade, que em 2022 completa 100 anos.